Fala meus amigos, aqui é o Sondeco. Galera, questão seguinte, hoje a prefeitura passou representantes na minha casa. Fazer o que? Pra poder perguntar o que que tava acontecendo, se eu tava gostando das obras, se tava tudo legal. Isso liga só no flyer que eles me mostraram e na resposta que eu dei pra eles. Tá aqui ó, prefeitura do Rio. Os caras vieram perguntar se eu tava gostando da obra do BRT, se eu tava gostando do sistema de saúde e tal. E o que eu respondi pra eles? A princípio que eu ia mandar eles irem embora, né? Tavam fazendo eu perder meu tempo. Sendo que como o cara foi tão educado, eu resolvi falar com ele, né? Que eu já havia feito um vídeo. Desculpa se eu não tô olhando pra câmera, porque eu não quero cair nem ser atropelado. Então, eu fui falar pra ele que eu já havia feito um vídeo, sinalizado no Twitter, no Instagram, pro prefeito Eduardo Paz e pra prefeitura. De que estavam faltando medicamentos na clínica da família. E ele pegou e falou que ia anotar a minha reclamação e que ela seria entregue ao veículo pertinente. Que desta vez as minhas demandas seriam entregues e atendidas. Então, ele anotou tudo e eu fiquei no aguardo, né? E mesmo assim resolvi fazer um vídeo, porque eles continuam fazendo a pesquisa. Então, eu vou falar mais uma vez. Prefeito Eduardo Paz, está faltando medicamento na clínica da família. Está faltando a presolina, está faltando ir lá na Alapril. E estão faltando outros medicamentos. Então, prefeito, por favor, dê medicamento à população. Não deixe a população morrer sem remédio e sem atendimento, tá bom? Era só isso que eu queria dizer, prefeito. Trabalhe pro seu povo. Faça o melhor que você puder. Se o problema da falta de medicação não for com você, se o problema estiver em outra ponta, fale e sinalize, cara. Porque eu vou cobrar. E as pessoas cobram. Se eu fosse o Felipe Neto, se eu fosse o Whindersson Nunes, eu seria ouvido. Mas como eu sou um simples cidadão e pequenininho, não adianta. Eu grito, eu esperneio, eu sinalizo. E eles fingem que eu nem existo. Mas com a ajuda de vocês, um dia isso vai mudar, galera. Um forte abraço. Fui.